o senhor chegou a fazer um vídeo na época eram fitas de VHS que faziam ali as técnicas da luta livre, inclusive foi o Joil e a participação também em alguns momentos do Flávio Moura foi legal ter umas fitas, muito bom o senhor acha que ali a luta livre já tinha um reconhecimento mundial já, já mundial acho que foi da luta livre uns 15 anos pra cá, 20 anos pra cá que começaram a acreditar mais na luta livre essa é a fita de vídeo Showil e João Ricardo entrando em queda aí era na Budacão antiga ainda lá na rua do Rodoquilogo chamado Sobrado lá que o pau comia João Ricardo ali derrubando e mobilizando muita gente elogiando conhecimento Francisco Gladstone conhecimento e uma simplicidade monstruosa meu respeito além disso excelente Karateca legal aí o pessoal tá agradeço agradeço ali tá fazendo um trabalho de guarda ali o Joil é é tendo uma chave de braço muito legal esse vídeo hein mestre esse vídeo é muito bom esse vídeo é muito bom agora o senhor falou da Copa Budokan também né que é é é a Copa mais tradicional da luta livre luta ali suportiva é é 26 edições perdi já 26 edições é 25 ou 26 acho que é 25 25 ou 23 edições é o Alex tá confirmando aqui pra gente é uma pessoa que tá seguindo não colocou o sobrenome o Alex tá disse que são 26 edições né da Copa Budokan ah 26 tá confirmando aí ah tá eu não fiz há dois anos com a pandemia e eu sempre fiz a é luta livre não é muito querida né querida de longe mas de perto é muito querida então nunca tinha patrocínio pouca gente tinha patrocínio sempre banquei do meu bolso mas como a coisa não dá ruim pra caramba não dá pra bancar do meu bolso então esse ano não sei nem se eu vou fazer mas eu me orgulho da Copa Budokan porque muitos campeões de vale tudo entrar na Copa Budokan começar na Copa Budokan porque a nossa Copa eu não classifico ela de faixa amarela laranja azul não não tem faixa só entra cara bom cara ruim eu falo pro professor meu cara eu posso dar com a equipe só bota cara bom lutador bom se botar ruim vai ficar mal pra você porque só entra é só entra muito bons o jogo foi campeão cinco, seis vezes né a Cláudia Cabreira que é argentina que é professora aqui na academia foi campeão seis vezes de luta livre a Copa Budokan seis vezes então é uma com regras claro não vale muita coisa mas vale bate-staca vale calcanhar vale tornozeiro vale torção vale cervical vale qualquer tipo de queda então ficou uma luta real real tá Sandro uma coisa que é inusitada tá é João Ricardo com 40 anos chegou lá na Copa achou que ia ser técnico ia orientar tal de repente lembra disso aí mestre a última luta que o senhor fez com 40 anos ficou com o Gênio Eugênio Tadeu é bem mais novo que eu safado bem mais novo bom pra caramba o que foi essa luta aí o senhor chegou lá na Copa não ia lutar e de repente acabou pegando logo o Eugênio Tadeu não é quando eu vi lá o Eugênio aí eu entrei também aí ele ganhou todas eu ganhei todas aí fizemos a final aí empatou a luta já foi cinco minutos mais três mais três mais três aí acabou a luta aí o o Beto Leitão que era o árbitro aí deu verdade para os dois aí os dois foram campeões tá bom demais né tá bom demais tá bom demais é uma honra por ter lutado com o Cogênio ele com acho que 15 anos a menos que eu parece sei lá mas essa aí não foi da luta não foi não não essa é mais recente né essa é essa aí é o Bocho que tá ali tá falando deve estar falando bem da gente fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL